Salve, salve, rapazes e alvo para quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui novamente para abrirmos caixas no CSGO.net Se você é novo aqui no canal e gosta desse estilo de conteúdo, não se esqueça, já deixa o likezão aí no vídeo, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal Hoje estamos com 700 dólares e 700 bonus points para abrirmos muitas caixas E lembrando que se você quiser depositar aqui no CSGO.net, eu tenho um presentinho para vocês 25% de bônus no seu depósito, se você depositar 10 dólares você ganha 2,50, se depositar 100 dólares você ganha 25 dólares Como é que faz para conseguir esse presente de 25% de bônus do Saulo? Você entra no site CSGO.net, aí você faz seu cadastro, tudo certinho, clica nesse botãozinho verde E aqui nesse código promocional você coloca o cupom SAULO71, ele vai te dar 25% de bônus do depósito Aí você pode depositar clicando aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Já se você quiser depositar por boleto bancário, você clica em via G2APay, seleciona boleto, utiliza o cupom do Saulo e coloca o valor que você quer depositar Tem como depositar também por caixa, Itaú, Bradesco, Barisul, Banco do Brasil, Santander Eu ainda não testei esses métodos de depósito, não sei informar como que faz, mas você pode tentar aí Ah, e se você utilizar os meus cupons aqui no CSGO.net, você participa de sorteios mensais E o sorteio desse mês é de simplesmente, mano, é uma carambite autotrônica Quando eu não tinha um inventário, eu nunca imaginei que eu teria uma carambite autotrônica Hoje eu tenho condições de dar uma carambite autotrônica pra vocês Então participe do sorteio da carambite autotrônica, é só você utilizar meus cupons do CSGO.net E mandar a print no formulário que tá aí na descrição Depois que você utilizar o cupom, por exemplo, o Saulo 71 Ao invés de bônus do código 25%, vai aparecer você já utilizou este cupom promocional Aí você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome, o ID e que o código promocional já foi usado E manda no formulário que tá aí na descrição Você pode usar desde o cupom Saulo 60 em diante Saulo 60, 61, 62, até o cupom Saulo 71 Em breve teremos o cupom Saulo 72 e assim por diante Quanto mais cupons você usar, maior é a sua chance de ganhar Aí não, hein, Saulo, você só sorteia coisa pra quem usa o seu cupom promocional? Não, 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 tá rolando um sorteio lá no Instagram que eu lancei Pra participar do sorteio é muito simples É só você vir aqui nessa publicação, curtir a foto Seguir canal do Saulo, Saulo Garage, Personalizate, André Salles, Prismakeian Que é o Instagram do Andrezão, que ajuda eu a fazer os vídeos Da Pri, que tá vendendo maquiagem agora Ian Oliveira, que é o Ian, vocês sabem quem que é o Ian Saulo Garage é o Instagram do meu carro E Personalizate é a loja que personaliza o meu carro Além disso, você tem que marcar um amigo nos comentários E mano, você pode marcar quantos amigos você quiser Quanto mais amigos você marcar, maior é a sua chance de ganhar Não pode marcar fake, páginas e robôs E tem que ser pessoa Real e amigo, não pode ser pessoa famosa não E se você quiser ter chances extras de ganhar esse sorteio O dobro de chance, melhor dizendo Você compartilha essa publicação no seu Stories O resultado sai no dia 31 do 1 Boa sorte a todos Mano, imagina você ganhando essa faquinha aqui de R$1.600 Vamos começar abrindo aqui Padrão, padrão Caixinhas do Fallen Não, QNS não, Fallen 5, 7 caixas do Fallen vai dar pra gente abrir Vamos lá, 5 pra começar Eita, deixa eu abaixar um pouquinho o headset Já virou costume isso, né? Toda vez essa aula abaixando o headset Tomara que... Nossa, deu ruim Deu muito ruim Nossa É, nossa, deu ruim Deu ruim com gosto Duas no modo rápido mesmo É, veio a Bloodsport Mas imóvel Ok, ok 63 bônus points Ainda dá pra abrirmos a caixa do Code Zero Uma vez a do Code Nossa, o Code podia dar uma Specialist Glove Crimson Primono pra gente, né? Isso aí é insano Ele deu uma K47 Casey Harned Ok Vamos fazer o seguinte Vamos colocar tudo que a gente ganhou até agora no contrato 400 dólares no contrato Veio uma fade Veio uma fade Specialist Glove fade Ai, mano Deixa eu dar uma conferida Ela veio 300 Ela vai vir provavelmente food tested E ela pode vir muito linda Eu vou pegar essa luva pra mim, mano Eu vou pegar Vou pegar Peguei 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 E eu esqueci de colocar a Casey Harned no contrato Ela tá aqui ainda Vou vender ela e transformar em saldo aqui pra nós Tá Ainda temos 761 dólares Se liga na loucurinha que o Saulinho vai fazer agora Ih, falta 30 dólares Nossa, falta 30 dólares pra gente conseguir abrir 5 de faca de uma vez Então é o seguinte Eu vou abrir 5 vezes a minha caixa Eu tenho certeza que nessas 5 aberturas de caixa da minha Vai vir uma Poseidon Vai vir uma Poseidon Certeza Ficou vendo? Poseidon Nossa Quase que veio duas medusas Uh Ó Nem vi direito o que veio Veio Duas Ó Veio uma headline de 30 dólares Vou pegar essa headline de 30 dólares Pra vocês Aí, Salmo Como é que participa do sorteio dessa AK-47 headline de 31 dólares? Pra você participar do sorteio dessa AK-47 Você deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Comenta Hashtag Headline E o seu trade link do lado É assim que terminar o trade lock dela Eu já sorteio nos comentários Pra vocês Essa AK-47 muito linda Vamos abrir 5 caixas do Pedrinho Ó Pedrinho é glóteo Pedrinho não vai vacilar com a gente Não vai, não vai Pedrinho não vacila comigo não, hein É Não sei Todas as skins que vieram Fosa Mas não deu bom 26 A gente gastou 35 Pô, Pedrinho Vamos abrir então 4 caixas de faca É o que temos para hoje 4 caixas de faca Podia muito vir um atalão Doppler, né? Nosso atalão Doppler ia ser louco Uh, passa Boa Deu bom Antes de me flip Deu bom Demais Demais não Porque essa daqui veio bem ruim Porém Deu bom 726 A gente gastou 630 Foi praticamente 100 dólares de lucro E dá pra gente vender essa Gucci 151 dólares E abrir uma 9 bonus points Eu vou abrir uma dessa aqui, ó Tá faltando ainda Meu Deus do céu Eu vou vender essa baioneta Black Laminate E essa daqui E eu acho que eu vou pegar essa Flip Fade pra mim também Então pegamos no vídeo de hoje Uma Flip Fade de 300 dólares Uma luvinha de 400 dólares E uma Headline de 30 dólares pra vocês Simbora E agora temos 500 dólares pra abrir mais... 4? Dá pra abrir mais 3 Dá pra abrir mais 3 caixas de faca O que vier aqui eu coloco no contrato Combinado? Meu Deus Veio uma M9 Autotronic Eu queria muito essa M9 Nossa E eu prometi que ia colocar no contrato Tá Vou colocar no contrato No problem 40 dólares Dá pra gente abrir ainda A Butcher A Butcher é boa Dá pra abrir 5 vezes a Butcher Hum... Deu bom Dá pra abrir mais 2 vezes a Butcher E agora a gente coloca todos esses itens Não, calma aí Tem que começar pelas facas, né? Primeiro essa Depois essa Depois essa Depois essa 623 dólares 623 dólares Não deu bom Confesso, não deu bom Mas vamos lá na Steam Pra ver se já chegou Essas skins que nós pegamos Duas novas notificações de troca Chegou a AK47 Ela veio 144 reais Mano, eu vou sortear pra vocês uma AK de 144 reais Ela veio bem desgastada StatTrek Deve tá muito linda E chegou também a faca Ela veio StatTrek Degradei StatTrek Vou confirmar aqui também Confirmado Agora só tá faltando a luvinha Vamos torcer pra luva não bugar, mano Vamos torcer pra essa luva não bugar Pelo amor de Deus E vamos fazer mais um contrato, mano Calma aí 5 bonus points Dá pra abrir 2 dessa Foi, não quero nem ver, mano Hum... Deu bom Abre 10 caixas do William Eu gosto desse M4, né? É, pode 74, eu gastei 100 Tá, 332 dólares Eu vou abrir uma caixa de luvas Uma caixinha de luvas Só pra não falar que eu não abri, tá ligado? Só pra não falar que eu tô com preconceito Contra a caixa de luva Porque eu não tenho preconceito Contra a caixa de luva Quanto? Quanto que vale? Será que é igual àquela que eu peguei? 405 Boa Então, provavelmente O que que aconteceu? Eu já entendi aqui Alguém pegou essa luva aqui antes de mim Essa daqui não vai vir Porém, se eu solicitar Essa daqui, essa daqui vem Então eu vou solicitar essa daqui E essa daqui vai ser cancelada automaticamente Vou apostar quanto? Confia no saulão Confia no saulão Tô solicitando aqui E assim que chegar essa luvinha Eu quero vê-la lá dentro do jogo Porque pegamos um kit fade, mano Um canivete fade Com a luvinha fade Top! Uma nova solicitação de troca Ela veio testada em campo E vale 2.247 reais Vou aceitar essa luva Ai, papito Aceitei 2.200 e tantos reais Tá bom Essa daqui provavelmente vai cancelar A que veio eu acho que foi essa Essa daqui eu acho que veio Essa daqui vai voltar pro site Tá bom Eu tenho 100 dólares aqui, mano Mas eu quero ver esse novo kitzinho Que essa aula montou, mano Eu quero ver Ai, meu Deus do céu Falta um centavo pra gente abrir essa caixa Um centavo, mano Pronto, quatro vezes a caixa do Lula Imagina, vem uma Blaze agora Só de zoos Caramba Aqui do lado Veio duas Frontside Mist Doou 137 Valeu muito a pena Veio a Desert Eagle Hypnotic também Que é uma É diferenciada essa Eagle É diferenciada Vou vender Dá pra abrir 5 vezes agora Vem Desert Eagle pra nós Desert Eagle Blaze Agora deu 36 Vou colocar tudo no contrato Eu mudei o lugar Que fica o meu microfone, rapaziada Opa Estileto Tiger Tooth De 241 dólares Gostei Vou guardar ela Vou guardar esse estileto E realmente, ó A que ficou pra trás Foi essa daqui Vamos lá dentro do jogo Ver as novas skins E eu mudei o meu microfone de lugar Ele tá ficando bem aqui em cima Da webcam agora E eu queria saber O que vocês acharam Você acha que o som mudou muito Ou ficou a mesma coisa Tá bom do jeito que tá Eu acho que tá bom, né, mano Deixa aí nos comentários o feedback Três novos itens no inventário Primeiramente a luvinha Veio bonita Nossa, olha só Não veio com float muito bom Mas veio bonita O canivete Bonito também E a linhas vermelhas de vocês Deixa eu ver o float que veio É, ela veio com float 0.37 Um float bem ruim pra uma field tested Porém, vamos ver essas skinsinhas novas Lá dentro do jogo Começando esse kit fade Pela glock fade Com essa luvinha Combinou demais Claro, ficaria mais bonito Se a luva fosse com float um pouco melhor Porém, veio com float mais ou menos Aqui está a faquinha Que conseguimos hoje Ela é stat track Então, sempre que eu matar alguém com ela Vai aumentar a contagem de kills na lâmina E vou mostrar também pra vocês A AK-47 do sorteio Tá bonita, hein Tá bonita essa casinha Então, hoje conseguimos montar um kitzinho fade Bem maneiro Então, rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou, arrebenta aquele like E se inscreve aí no canal Eu ganho nessa Um beijão do salvo pra todos vocês E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau!